Crie uma esfera de 100 segmentos e de 194 de tamanho. Crie uma câmera em 0 e sua posição. Posicione em Z, menos 440. Crie um cubo de tamanho em X, 140. Y, 80. Z, 100. Ative o filete. Raios 5. Subdivisão 5. Posicione o cubo com metade para dentro da esfera. Crie um buro e coloque cubo e a esfera dentro. Crie uma cópia da esfera e coloque dentro da esfera principal. Mude o tamanho da esfera 2 para 192. Crie uma nova esfera de tamanho 65 e 100 segmentos. Posicione em menos 65 em Z. Aumente o número de frames para 300. Crie dois materiais. No primeiro em cor, faça um layer. Entre nele. Em shader, crie um gradiente e mais um layer. No gradiente, selecione o preset, Full Colors. Selecione Multiply em Layer. No layer. No layer. Crie um gradiente parecido com o meu. Crie também o Transform Effect e altere a escala do meio para 0.028. Crie também um brilho contraste e gama. Arraste o layer todo para a textura do Reflectance. Configure em Specular Blink. Aditivo. 50. 0. 50. 50. 100. Arraste o material colorido para a esfera de 192 de tamanho. Selecione o material ao lado da esfera. Altere a projeção para esférica e em Length V45. No segundo material, em Cor, deixe totalmente branco. Marque Luminance, marque 50 em V. Em Reflectance, configure em Reufection. Aditivo. Aditivo. 0. 100. 20. 100. Em Layer Color, faça um Fresnel. Arraste o segundo material para a esfera principal, para o cubo e para a esfera menor. Crie um terceiro material. Desative a cor e o Reflectance. Ative o Luminance e faça um gradiente parecido com o meu. Dado o meu. Desative a cor. Ela é Vai ser bem. Busca o cubo de Design. Desative a cor e o Cri. lowilla tra Arraste. Isso assez século? É? Técаете main. Crie um Sky. Arraste o terceiro material para ele. Selecione todo o logotipo. Clique com o botão direito do mouse e adicione a tag Composing. Descargue a opção Ver em Reflexão. Selecione o Sky e rotacione em H-115, P-90, B-105. Faça o mesmo com o Sky. Crie mais um material. Em cor, faça um gradiente parecido com o meu. Marque Luminance e Alpha. Arraste o gradiente para os dois. Crie um disco de 100 segmentos e de 500 de tamanho. Posicione-o em Y-190. Arraste o material novo para o disco. Selecione o disco. Clique com o botão direito do mouse e adicione a tag Composing. Desmarque ver pela câmera. Selecione o material colorido ao lado da esfera. Marque o frame 300. Marque um keyframe em offset V, 0. Marque o frame 0. Marque um keyframe em offset V, 720. Selecione o keyframe em 300 e altere para 301. Na aba Window, abra Timeline Curva F. Selecione o material, selecione todos os pontos e marque Interpolação Plana. Em Render Settings, altere para todos os frames. Altere a resolução. Escolha um nome onde deseja salvar e altere o formato para MP4. Está pronto.